Música Olá, muito boa noite! Muito boa noite, eu gosto muito boa noite! Por cá há homens de força e destreza e sobretudo com capacidade de se rirem de si próprios. E espantem-se, foi neste país à beira-mar plantado que descobrimos o verdadeiro Rocky Ball. Boa! Pois é, qual se talón, qual que é? Isto sim é caparro! Tiago Couto mostra do que és feito, rapaz! Epá, ó Tiago Couto, é assim... Eu ia comentar, mas se calhar não vale a pena. Está tudo bem, à exceção do equipamento. Mas o nosso Rocky, além dos atributos físicos visíveis, é polivalente. Eu já fui trolha, preso, cantor pimba, pai natal, galinha, treinadora, cantora, operadora de telemartin, cigareira, adepto da seleção, eu sei lá! Um homem tem que ganhar a vida, é o quê? Sou trolha, sou trolha, sou trolha, sou trolha, com muito gosto, com muito gosto. Pronto, mas é, o meu nome não é muito, não ia muito. Eu sou treinadora, eu estava a treinar a minha equipa, quando soube da notícia. Eu ganho pouco dinheiro, mas eu sei que todos gostam do cacete do padeiro, o meu trabalho é de noite. O meu nome é de Olinda, presenta a nova música, intercalada. Tô, o que eu te lhe seguro, fala, Alberta, é tudo manquilha, tudo manquilha, tudo, 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 é tudo manquilha. Boa noite, fico bem. Boa noite, fico com o SIC. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Vamos, sempre é pra ir, Andréia. É pra ir? Não é nada, é pra ir, estava a brincar com você. Ah, ok. Vamos lá.